Olá, hoje nós vamos falar sobre rinoplastia em homens. Bem-vindo ao meu canal Cirurgia Plástica com o Dr. Jacinto. Obrigado por estar aí. Se esse assunto te interessa, não deixe de se inscrever aqui embaixo e aí então você não perde mais nenhum de nossos vídeos. Considere também, ao final, se você gostou do vídeo, de deixar um like e isso ajuda este vídeo a chegar a muito mais pessoas. Muito obrigado. Existe diferença entre a rinoplastia masculina e feminina? Tecnicamente, não. É a mesma cirurgia para os dois. Entra-se pelo mesmo lugar, trata-se das mesmas estruturas, tudo igual. No entanto, é a indicação e o que o cirurgião vai fazer é que é diferente para o homem e para a mulher. Eu vou explicar. O que normalmente os homens procuram? Quando o nariz é excessivamente largo, tirando a harmonia da face, asas nasais muito abertas, dorso excessivamente alto, ponta muito caída. Esses detalhes, quando são de pequena monta, deixam um aspecto até mais vigoroso no homem. Mas, quando eles são excessivos, incomodam e então eles buscam a cirurgia plástica. A segunda diferença que existe entre a rinoplastia no homem e na mulher é aonde que o cirurgião quer chegar. É o objetivo da cirurgia. O objetivo das cirurgias masculina e feminina são diferentes. A mulher que é um nariz mais fino aqui no dorso, com uma ponta um pouco mais elevada e delicada, compondo um rosto mais feminino. O homem sempre tem feições mais grosseiras, ossos maiores, mandíbula maior do que a mulher. Então, ele precisa de uma redução daquelas estruturas que estão exageradamente aumentadas, porém, sem trazer o aspecto feminino para o rosto de um homem. Entendido? Como nas mulheres, o homem que opera o nariz tem uma mudança psicológica muito grande, se abre mais, é mais expansivo e tem muito mais autoconfiança. As diferenças, então, acabam por aí. A cirurgia é realizada da mesma forma no homem e na mulher, dentro de um hospital, com anestesista. O pós-operatório é o mesmo, às vezes os homens se queixam um pouco mais de dor, porque não são tão fortes quanto a mulher. Mas a evolução é igual para os dois. O que muda, então, é qual o objetivo que o cirurgião quer conseguir com o homem e com a mulher. Em resumo, vamos ver o seguinte. A cirurgia nos homens é possível, é claro, e é realizada como nas mulheres. O que muda apenas é o objetivo do cirurgião, que deixa o nariz mais feminino e harmônico para o rosto delicado de uma mulher, de um jeito. E deixa o nariz masculino mais adaptado à face, que é mais grosseira no homem. É entendido? Se isso te incomoda, procure seu cirurgião, discuta com ele todos esses aspectos e faça a cirurgia tranquila. Era isso que tinha para hoje. Se você ainda tem dúvida, não esquece. Deixa aqui embaixo a sua dúvida e a gente procura responder a todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.